28 de maio, 28 de junho de 2008, ali a Ponta Raza, Rio Grande, São José do Norte. Nós estamos indo de Rio Grande para São Lourenço, aqui é o Saco das Capivaras. Ali na frente o Poseidon, o Olô e o Nilton. Ali na frente oделão do trem. Aqui vamos ao dia. Aqui é o meu estado. Tchau, tchau.